Me fala uma coisa, o que você gosta de fazer nos seus horários que você não está treinando ou comendo? Viajar. Treinando ou comendo. Viajar e comer. Viajar e comer. Você gosta de comer? Muito, Tati. Eu amo comer, amo comer. Amo, amo, amo. Mas assim... Conhecer lugares quando você pode ir restaurante. Porque você é disciplinada, né? Mas assim, e tem um objetivo. Mas se não fosse esse, você... Não, tipo assim... Eu adoro, eu adoro viajar. Tipo assim, eu acho que o dinheiro mais bem gasto é quando você viaja. Porque quanto mais você gasta, mais você ganha. Porque é uma experiência que você tem, uma cultura que você conhece. A perspectiva de mundo, eu acho que vira. Eu acho que é uma das coisas que faz com que a gente entenda que o mundo é muito mais. Quando a gente viaja, a gente, tipo assim, vai pra um lugar... Cultura diferente, mais movimento mesmo, né? Você vai pra um outro país, por exemplo. Ninguém conhece você, você não conhece ninguém. Você pode ser quem você quiser. Você pode ir de pijama, Nadine. Ela falou, você pode ir pra outro país. Eu lembrei da gente ir na Colômbia, velho. Altas aventuras. Isso, conte, conte pra gente. Vai reclamar do Uber aqui no Brasil. Vai reclamar do Uber. Você não sabe como... Conta aí, Lala. Conta aí, Maurício. Eu acho que eu tenho um vídeo, Mauriceira. Eu duvido, Lala. Eu acho que eu tenho. Você imagina eu, Renato Cariani, Horce e Mauriceira num Nissan Marte amarelo. Nossa, eu acho que eu nem dei esse vídeo. Alguém salvou. Coube, todo mundo? Meu... Bem apertadinho. Não, e não é só cabelo. O cara era muito doido, né? Muito louco. Foi o Médico. Os caras que vendiam as paraditas lá. Certo. Exato. Não, um cabelo louro, descolorido. Onde era? Onde era? Na Colômbia. No México, os caras são doidos. E os taxistas também. Eu assisti várias séries. Como é que é do... O Narco. É, o Narco. Mas lá, o engraçado de lá é que assim, na hora que ele... A gente chamava, tipo, vai por exemplo, vou chamar o Uber Black. Era o Marte que vinha. E assim, lá em Medellín, onde a gente ficou, onde o Horce competiu no Olimpo Amador, lá, lá era tudo descida, lá montanhoso. Então, assim, os caras desciam num cacete as ruas lá, num cacete. E esse cara, ele me parecia que ele nem olhava pra pista. Ele ia. Nossa, ele ia lá cortando, cortando, cortando. E ele ficava falando, ah, das coisas e tal, se você precisar de não sei o que, tá aqui meu cartão, não sei o que, tá aqui meu cartão. E fazia de tudo. E lá lá, e perrengues aí. Começa a contar pra gente, então, a Maurição começou já de preparação. Qual foi o perrengue que você passou com o Horce? De viagem, gente. De qualquer coisa. De qualquer coisa, né? O mais recente, o Horce é pouco avoado, né? Marcamos uma viagem pro México, um dia anterior fui fazer o check-in, o passaporte dele vencido há um ano. Aí eu falei, amor, me dá seu passaporte novo. Aí ele, que passaporte novo? Falei, o outro, esse tá vencido há um ano. Não, vamos com isso aí, ninguém vai ver. Mentira. E qual foi o desfecho? A primeira coisa que eles viram foi o que tava vencido. A gente perdeu essa viagem, óbvio. Remarcamos essa viagem. Vamos de novo. Um pouco antes de viajar... Você fica brava. Ah, não tinha nem o que fazer nesse dia, vai. Não tinha nem como. Se eu ficasse brava, eu só ia ser pior, porque ele também tava bravo, né? Enfim, aí marcamos de novo. Não, agora a gente vai. Depois do profissional do Rio de Janeiro, eu falei, amor, vamos tirar umas fériasinhas. Vamos lá, a gente pega um resortzinho, tem uma academia, a gente vai conseguindo manter a rotina. Mas a gente descansa e tal, porque a gente fez competições. Não, vamos. O passaporte dele tava um pouquinho rasgado, assim. O novo já, tá? Tava meio rasgadinho, assim, numa lateral, assim. Mas dava pra ver tudo. Dava pra ver tudo. Amiga, pega o passaporte dele e guarda você. Pelo amor de Deus. Eu já comprei um cofre. Já falei do cofre. Nem ele tem a senha, mãe. Fica isso, fica a senha, só você. Nem ele tem a senha. Chegamos no aeroporto aqui no Brasil. A mulher falou, olha, esse passaporte tá um pouquinho danificado. Você já viajou assim? Aí ele falou, já, já. Não, não tinha bosta nenhuma, né? Enfim, passou. Chegamos nos Estados Unidos pra fazer a escala. Ai, bicho. O cara olhou e... Não tá lendo aqui, mas eu vou digitar, tudo bem, tudo bem. Liberou. Chegou no México. Seu passaporte não tá lendo pelo nosso sistema. Não é considerado válido pra entrar no nosso país. Você vai ter que voltar pro seu país. Mentira. Vocês foram só passear de avião, então, é isso? Meu, a gente saiu daqui domingo... Meu Deus do céu. A gente saiu domingo meia-noite. Chegou terça-feira, duas horas... Não, chegou segunda-feira, duas horas da tarde. Ele chegou, eu passei, né? Olhei pra trás, ele sendo levado pra uma salinha. Aí fui, fiquei lá meia hora esperando fora da salinha e nada. E nada, e nada. Aí eu fui pedir licença, entrei, né? Porque o Horst, ele meio que desenrola, ele entende inglês, desenrola um portunhol, mas não fala muita coisa de inglês, não. E aí eu peguei e entrei e falei, ah, não, deixa eu ver o que tá acontecendo. Comecei a conversar e tal. Aí eu falei, mas moça, deixa eu te falar. É a nossa lua de mel. A gente programou essa viagem tem três anos, a gente pagou tudo adiantado, a gente não pode perder toda essa viagem, não tem nada que a gente possa fazer. Não, pode. Você pode entrar. Ele que não pode. Moça, é lua de mel, são duas pessoas. Não, eu falei, não é possível. Ela tá... Até dá pra tentar subir, mas não é legal. Ela tá tirando sarro com a minha cara. Aí, tá, mas e se eu quiser voltar? Se quiser voltar, você vai lá e compra uma passagem. Ele foi deportado. Um oficial pegou ele pelo braço, levou ele até o avião, sentou ele na cadeirinha e ele teve que voltar pro Brasil. Meu Deus. Não, conta uma viagem que vocês conseguiram fazer agora. Eu não sei, Matina, eu amo. Eu já tinha ido pro México antes, uma vez, antes da gente casar e tipo assim, eu fiquei apaixonada pelo lugar e eu falei, não, eu quero voltar. Aí convenci ele uma vez, não deu certo. Convenci ele na segunda. Agora é uma creme. Não, mas ele voltou, você nem sabe. Ele voltou pro Brasil, conseguiu um passaporte de audiência e voltou pro México. E você ficou lá? Ficamos lá. Você tá certíssima, coloca os passaportes, não dá a senha pra ele. Não é? No dia que for viajar, tamo pronto. É tipo isso, é isso mesmo. Mas peraí, porque eu não entendi. Eu tô lesada. Não, não, é que eu não explico. Você ficou... Aí ele falou assim, como você não vai poder voltar comigo, você vai ter que comprar outro voo pra voltar separado. Tipo assim, fica, vai pro hotel, eu vou voltar, vejo se eu consigo um passaporte de urgência, emergência, sei lá, ser dois dias e eu volto. Se eu perceber que não vai dar, aí você volta. Aí beleza. Aí você imagina eu saindo do aeroporto, né? Tipo aquela música triste. Põe a música aí, Maurício. Põe a música aí, Maurício. Música do Chaves. É bem no México, ela voltando de Acapulco. É bem isso. Aí beleza. Aí fui pro hotel. Aí tornou eu no hotel. Aí no México o povo vinha meio, né? Pra frentex, assim. Aí tava no resort, aí o cara foi me acompanhar até o hotel, até o quarto. Aí ele falava assim pra mim, mas você tá sozinha? Eu falei, é, meu marido tá vindo depois. Aí ele, ah, tá, mas então tá sozinha. Aí eu... Opa! Tô. Aí ele entrou no quarto, abriu a porta do quarto, olhou dentro do quarto. É, você tá sozinha mesmo. E ficou parada dentro do quarto, assim. Meu Deus! Você imagina? Aí eu falei, o quê? Eu tô no México sozinha? Se esse cara entra aqui e me mata, vai demorar quatro dias, cinco dias pra alguém perceber. Você tá falando, não, pensando bem, amor. Eu dormi que a cadeira traz a porta. Amiga, pensa o meu desespero. Tá chegando e você não sabe o tamanho do moço que tá chegando. É isso, mas enfim. Aí ele voltou na segunda-feira mesmo. Terça-feira de manhã ele chegou no Brasil. Foi no negócio da Polícia Federal. Explicou toda a situação e eles falaram, olha, de emergência não dá? Não é caso de emergência. O que eu posso solicitar é um de urgência. Só que o de urgência é feito lá no Rio de Janeiro. Só que isso era terça-feira, tipo, sete horas da manhã, oito horas da manhã. Tinha acabado de abrir o posto policial. E aí ele falou, o que você pode fazer? Paga agora, aqui, a guia de solicitação do segundo, que eu vou enviar uma notificação pra eles fabricarem o seu passaporte hoje. Se eles fabricarem ainda hoje, eles despacham amanhã cedo ou hoje no final da tarde, dependendo. Então pode ser que na quinta-feira você já consiga viajar pra lá. E foi isso que aconteceu. E deu certo. Deu certo. Que legal. Porque o Juan não teve essa sorte. Nossa, velho. Coitado. O que aconteceu com ele? O do Ranzito, o nosso mexicano que trabalha aqui com a gente, ele não conseguiu ir pro raio. Ele fez todo o trâmite pra ir, tudo. Fez. Foi aprovado, tudo visto, tudo mais. Só que aí foi bem na semana do primeiro carnaval, que não foi carnaval. E aí deixaram lá numa gavetinha. E ele ligou, ele foi até Brasília pra tentar pegar lá pra ir atrás, mas não conseguiu. Batia lá na porta e falava, pelo amor de Deus. Chegou um dia depois que vocês voltaram, né? A gente voltou, no dia seguinte chegou. Puta, que... Mas agora ele já tem, então já vamos viajar. Eu que perdi minha passagem agora do dia 21. Já tô três anos tentando marcar, né, Morseiro? Não falo nada pra você, Tati. Aí o que acontece? Porque o Renato tem o Arnold. O que é que vai ter agora? O Arnold? O Arnold. Dia 21 não, mas o Arnold é dia 21 não, agora é dia 29, né? Então, só que era dia 21, voltaria dia 3. Ah, entendi. O que que acontece? A gente ia pros Estados Unidos. Olha pessoas que vão lá ver o Renato. Vocês o amem muito, mas com calma, né? Assim, amem que eu digo de coração só, sabe? Sem muitos gestos. Sem muitos gestos, sem muitos apegos, né? E porque, olha... A cara da hora, isso é... Mano! Eu tô olhando aí, eu amo. Pega, mas não pega. Eu tenho até uma musiquinha pra fazer com ele, quer ver? Já tem no Arnold? Tati, Tati. Não, 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 Tati. Não pode? Não pode, Tati. Ou o YouTube derruba a Tati. Seja a nossa amiga nisso, Tati. Briga só com o Renato. Isso aqui é o nosso trabalho, Tati. Tem um monte de família que depende disso. Mas enfim, aí no final das contas... Nossa, esse é outro babado, meu Deus. Conta, conta. Essa mesma viagem. O mesmo cara que foi te levar no quarto, foi levar ele também. Se eles me chamarem pra viajar, eu não vou, não. Eu cuidei dela. Eu cuidei muito bem. Eu cuidei dela. Enfim, aí ele chegou na quinta-feira, aí eu, nossa, né? Tipo assim, passei três dias, assim, inconsolável. Tipo assim, eu lembro que eu sentei no restaurante do hotel, assim, aí chegou uma senhora. Como que era o nome dela? Puta, não lembro o nome dela. Ela é sozinha, minha filha. Não, ela é dos Estados Unidos. Era dos Estados Unidos. E ela começou a falar inglês comigo, assim, tal. Porque ela perguntou o sabor de um doze, né, né? Aí ela olhou pra minha cara e falou assim... Inglês, né? Posso te perguntar? O que você tem tomado? Aí eu falei, como assim? Não, porque o seu físico, tal. O que você tem tomado? Eu falei, muitas coisas durante muito tempo. Aí ela falou... Meu sangue é verde. Aí ela veio assim... Mas se eu pudesse te dar um conselho, é... Save money, guarde dinheiro. Faça dinheiro. E não tome mais muitas coisas. Não, tudo bem, tudo bem. Aí eu contei pra ela do meu namorado, do meu marido, né? Que não tava comigo, nananã. E aí, todo dia que ela me encontrava, ela vinha e falava... E aí, e o seu marido quando vem? E o seu marido quando vem? Nesse meio tempo, eu fiz amizade com um casal. De dois meninos lá, dois homens. Que eles eram da Hungria. Só que, meu, eles eram estereótipo de brasileiro. Os dois com regatinho, os dois fortinho. Os dois super conversando, nananã. Aí tava no café da manhã, assim, no buffet. Aí eu olhei pra um deles e falei... Você é brasileiro? É ele... Sorry, what? Aí eu, tipo... Não, né? Já entendi e tal. Aí eu falei... Não, achei que vocês fossem brasileiros, não sei o quê e tal. Aí ele... Ah, não. Meu namorado até parece muito. Ele acompanha muitos caras do Brasil, inclusive. Porque ele é atleta. Eu falei... Atleta? Aí ele... É, vem cá. E apresentou o namorado. O namorado era classic. Imagina de quem que era a capa do celular dele. Do Morse. Ramon. É do Ramon. O Ramon? É, na época o Horse tava na open ainda. Enfim. Aí começamos a conversar, tal, não sei o quê. Ela sentou na mesa. Comigo e com o casal. Com o casal. A man? Aham. Ela também tava sozinha. A mulher também não foi. Essa velha queria alguma coisa. Ela olhou pra minha cara. Tipo assim, imagina uma mesa. Esses seus olhos aí. Conquistou a gente. Não, não. Ela veio reafirmar. Tipo assim, ela veio me questionar o porquê que eu tava na mesa com esses caras se meu marido não tinha chego ainda. Aí você falou... Mam? Foi o Morse. O Morse contratou essa velha. Jurou? Você foi mandada, né? Ele te mandou aqui. Ele te mandou aqui. Gente, mas foi muito engraçado. Aí beleza. Ele chegou. Ai, toda feliz. Vou lá buscar ele no aeroporto. Você encontrou essa velha? Pelo amor de Deus. Pior que não. Você acredita? No último dia. O dia que eu tava indo buscar ela. Eu falei, tô indo lá buscar ele. Ela falou, ai, a gente já tá indo embora. Que pena. Você foi mandada. É, você foi mandada. Eu tô sabendo. Tá certo, ué. Ele chegou, eu posso ir embora. É, já fiz a minha parte. Enfim. Aí ele chegou. E assim, o que eu não sabia por trás dessa história é que ele chegou no Brasil. Aí ele tinha que fazer o passaporte de imagensão. Aí ele foi lá, fez a solicitação, pagou. Tinha que refazer o PCR. Aí ele chegou lá em casa. Pegou o meu carro. Ligou o meu carro. Olhou, a gasolina tava baixa. Ele falou, ah, tá nada. Ele quis ir num lugar, outro lado da cidade. Pra fazer o PCR. O carro parou no meio do caminho. Ele teve que ir andando até um posto. Pegar um galão de gasolina. Encheu o carro. Foi. Fez o PCR. Mentira. Pegou o PCR. Ninguém gravou isso aí com o vídeo. Não. Não, ele nem conta. Ele falou que ele ficou tão nervoso na época que ele não queria nem falar sobre isso. Porque ele nem sabe como é que ele aguentou passar sobre isso. Núpsias mesmo, né? É, eu. Aí ele pegou o PCR e voltou. E o cara falou, ó, até umas três horas da tarde, se eu não te mandar mensagem, dificilmente dê pra você pegar hoje, porque o posto aqui fecha às cinco. E eu não posso te esperar. Quatro horas da tarde ele falou, amor, nada do cara me chamar. Quer saber? Vou pra lá. Vou colocar as mãos no carro e vou. Se chegar, pelo menos eu consigo pegar hoje. Diz que ele chegou lá, o cara falou, putz, estão descarregando agora, não sei o que, não sei o que. Mas era tipo quatro e meia. Provavelmente não vai dar tempo de chegar, mas amanhã oito horas eu tô aqui. Ele falou, não, me espere, eu tô aqui no estacionamento. Foi correndo, pegou o passaporte novo, comprou a passagem pra duas horas na frente, passou na frente da Vivar e falou, ah, vou pedir ela em casamento. Ah, que lindo! Error, se representou. Ah, esse é o posto que ele tem. Só que eu não sabia, não fazia a mínima ideia, né? Aí eu fui buscar ele no aeroporto e tal. Aí eu falei pra ele, amor, já que você perdeu três, quatro dias, por que a gente não muda a nossa data da volta? Não, vamos mudar, vamos mudar. Aí fomos lá pra mudar a data do voo pra ficar mais quatro ou cinco dias. Aí no caminho pro hotel, eu falei, vamos fazer o seguinte, já vamos reservar um hotel legal, outro, porque a gente já conhece outro. O que a gente tinha pego a primeira vez, ele era um resort um pouco mais família, era grandão, mais tradicional e tal. Falei, ah... Não riu, não. Não, puta, era grand royal o nome, eu acho. E aí, eu falei, vamos pegar um diferente. Aí eu fui e coloquei assim, mais bem avaliado, filtro. Aí tinha um lá, melhor comida, melhor estrutura, muito moderno, muito lindo. O que você acha, amor? Gostei, reservei. Chegamos lá, ele me pede em casamento e eu levo ele pra um hotel de swing. O que que o mundo deve ter pensado de mim? Só que a gente não fazia a mínima ideia. Eu queria saber o que a americana iria pensar. Imagina o que, imagina o que ela ia pensar de mim. O que que a Judith ia pensar? Judith, Judith. Ai, meu Deus. E foi muito engraçado, porque a gente não fazia ideia, né? E aí a gente chegou lá e na porta do hotel tava bem grande, assim, hola, sexy. Eu falei, olha... Oh, nossa! Como sabia que eu ia vir, né? Que pra Frentex, né? Aí a Concierge foi receber a gente, falar da estrutura dos restaurantes, não sei o que. Então, aqui tem uma lojinha de não sei o que, aqui tem um sex shop, aqui tem... Inclusive, a gente tem um spa muito legal. Vocês são um casal safado? Juro, o Horst fez assim, ó. Juro por Deus. O Horst fez assim, ó. Olhou pra minha cara, olhou pra mulher. Aí eu, então, dentro do quarto, né? Mas por que a pergunta? Ela, não, porque a gente tem um sistema de massagens pro casal, onde os dois chegam ao ex-tase junto, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Mas tem tanta produção de educação, né? Ah, tá explicado a comida aqui, o que que era. O que que era? Ah, bem avaliado de comida. É, bem avaliado. Gente, e aí, tipo assim, na parede tinha escrito assim, try something different, go topless. Tipo, tente algo diferente, vai de topless. As mulheres ficavam de topless, tipo assim, full time. Mas assim, vou ser sincera. Apesar de ter uma experiência chocante no primeiro momento, o que que era mais louco? Que ninguém tava nem aí pra nada. Tipo assim, tava todo mundo super à vontade. Tinha menininha, tinha mulher, tinha velha, tinha alta, tinha baixa, tinha japa. E todas elas estavam, tipo assim, super à vontade com o corpo. Essa parte eu não sou tão entendida, mas eu fico louco na vida. Ah, a Tati tá curiosa. Ela gostou. Não, 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 vem cá. Não, 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 Renato. Não, não, você gostou do assunto. Você gostou do assunto. Não, 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 não. Eu já falei, com ele eu faço tudo, só que eu não aceito que ninguém mais faço, entendeu? Entendi. Nossa, quebrou o clima. Mas assim, vem cá. O hotel tinha pessoas tendo relação aberta, assim? Não, 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 não. Não era esse tipo de seio. Primeiro, não pode celular, não pode, tipo assim, eles não consideram que os seios são partes íntimas. Porque como os homens mostram, as mulheres também podem mostrar, na teoria. Mas não pode tirar cueca, não pode tirar parte de baixo do biquíni, não pode ter celular. Tipo, inclusive as pessoas que trabalham no hotel, elas pegam o microfone e falam Olha, minha família não sabe que eu trabalho aqui, então por favor, eu não quero que minha mãe me veja com os peitos de fora. Então tipo assim, foi engraçado. Mas assim, a gente passou pouco tempo, porque a gente queria ir pra Tulum. Então a gente chegou nesse hotel, fez o check-in, deixou as malas, teve esse sustinho assim. Aí você pede uma bolha no quarto, chega alguém e falou, cheguei. Não, não, não. Deixa eu abrir o menu aqui, deixa eu abrir o menu. Eu filmei o menu, eu filmei o menu. Eu filmei o menu, porque o menu era assim, tipo, tinha café da manhã, almoço, janta, tipo, danças, atendimentos, massagem. Aí você ia na massagem, tipo assim, tinha cada nome de massagem, que era tipo assim, tipo, massagem, o nome da massagem. Exótico. Eat me. Vou traduzir? Você precisa que eu traduz? Porque eu fiquei um pouquinho constrangida de traduzir. Eu fiquei um pouquinho... Vai, 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 traduzir. Ô, Maricena, traduz aí, por favor. Não posso. Vai lá lá. Pô, Tati. Eat, eat, eat. Deixa eu colocar aqui. Eat é de comer, me é eu. Você imagina, foi muito engraçado. Mas assim, foi zoeira. O legal é que, tipo assim, quando a gente percebeu, a gente ficou meio em choque, né? A gente falou, meu, mas como assim? A gente tá num... Pô, não tenho proximidade com esse mundo, não sei como é que é. Mas, tipo assim, ninguém chega perto de ninguém, ninguém gosta de ninguém. O máximo que aconteceu era, tipo assim, as pessoas chegarem do lado e falarem, meu, vocês têm um corpo muito bonito, hein? Parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, não sei o quê. Vocês são atletas. Todo mundo percebe, né? Então acabou sendo mais isso. E aí a gente acabou indo mais pra Tulum, que foi onde ele pediu em casamento mesmo. É, porque ali ele falou, não vai dar certo. Pensa, gravando lá, ele pedindo em casamento, passa um tiozão pelado lá no fundo, assim. Aê, caralho! Não, mas na verdade ele já tinha me pedido em casamento. Porque quando ele chegou, foi o primeiro dia, a gente já foi pra Tulum, porque eu tinha reservado um hotel lá. Aí a gente acordou lá, ele me pediu em casamento, a gente passou o dia e depois voltou pra esse hotel. Fez o shake-in e ele falou, quer saber, acho, eu quero voltar lá pra Tulum. A luta tá despedida lá de casamento. Não, eu pensei exatamente isso. As pessoas vão pensar o quê? Não, você sabe o que é o pior? O pior é que depois de um tempo, acho que um mês depois, eu fiz uma brincadeira idiota que eu vi no Instagram da Tati Cariani. Com aquele teste de gravidez. E aí as pessoas comentaram o quê? Como é que é? Grávida depois de passar uma temporada num hotel de swing? As pessoas não perdoam, gente. Não perdoam. Vai nascer com cara de mexicano. Deus me livre, não. Não tô querendo ter filho do meu marido menos ainda, porque não importa o meu marido. Mas foi um dos, tipo assim, foi um perrequinho, mas no final deu tudo certo, né? Essa viagem, né? Aí teve outras viagens no Canadá, foi super legal e tal. Mas sempre tem um perrequinho, sempre, sempre. Uma história pra contar. Mas essa foi nova. Essa foi nova, essa foi nova. E essa ele não tinha contado, eu acho. Tem pedido de casamento, tem comemoração. Começa assim, ó. Vamos resumir rapidinho aqui. Começa com horse sem passaporte. Vencido. Depois ele pega o passaporte e rasga, foi deportado. Lá fica, ele volta. Ele vai tentar tirar o passaporte. Consegue, no milagre, pras coisas acontecerem. Gasta uma fortuna pra comprar um carro de noivado. Aí ele vai fazer o PCR com o carro, acaba o combustível. Aí ele passa na frente da Vivar e fala, já que tá tudo ferrado mesmo, deixa eu pedir ela em casamento pra ferrar tudo. Comentário aqui, lá lá. Comentário. Aí, eu só queria chegar nessa parte. Cara de pau. Cara de pau, já tá na merda, né? Eu tenho intimidade pra isso. Já foi num hotel do swing? Mas eu vou ser sincera, de verdade. Eu acho que se, se, se vai em vários amigos, se vai em vários casais, principalmente amigos solteiros, tipo assim, eu não vi putaria rolando. Mas as pessoas são tão liberais com o corpo, elas são tão tranquilas, que elas ficam de interesse na cara, dançando e fazendo as gincanas do hotel e tipo assim, depois morrem. Tipo, a noite você não vê nada, só vê as pessoas indo pro restaurante, porque tinha tipo sete restaurantes. Aí você só vê os casais, assim, passando meio dormindo, vai pro outro, vai pro... Pelo menos foi o que eu vi, né? Pelo menos foi o que eu vi. É, lá lá, você tava olhando o lugar legal ali, o lugar... Não, mas é engraçado porque a gente ficou, o nosso quarto era de frente... Família, com a gente, com a parte da família. Não, não, o nosso quarto tinha uma sacada que era de frente pra piscina, que eram as festas. Então eu falava pra ele, eu falava, ó, fica à vontade, aí é o camarote pra você assistir. Pode ficar aqui, tá? Aproveita bastante aqui no camarote. Não pode descer, mas pode aproveitar daqui. Mas foi bem legal. Não pode descer, mas não pode descer, mas não pode descer. Não pode descer, mas não pode descer.